Foi tudo muito simples e rápido. Bastou uma conversa com o porteiro pelo interfone e Donato entrou no prédio sem precisar apresentar nenhum documento de identificação pessoal. E ainda usou um nome falso. Sou Giovanni. Isso. Com o celular, ele registra a entrada no condomínio e mostra a fragilidade da segurança. Com muita facilidade, ele teve acesso a portas da garagem e das escadas, além dos elevadores. Aqui, inclusive, eu estou tendo direto acesso às garagens. Não usei o elevador. Donato é especialista em sistemas de segurança e fez essa simulação de uma invasão, contando apenas com o nome de um morador do condomínio. Nesse caso, eu me identifiquei no interfone normal. Não fiz a tentativa de abertura abrupta da porta ou me fiz passar por um morador. O famoso sabe com quem está falando. Fui muito educado, bem vestido. Me fiz passar por uma terceira pessoa que provavelmente esse porteiro ligou para aquele condomínio. Ele provavelmente deve ter seguido todo o processo de segurança que foi passado para ele. Essa moradora acabou liberando o convidado, que no caso teria um relacionamento social e eu acabei entrando. No começo do mês, um ladrão invadiu um apartamento no Jardim Goiás e levou três relógios e mais de 100 mil reais em dinheiro. Câmeras flagraram o momento em que ele chega, fala com o porteiro e é autorizado a subir. Os meses de férias são um período propício para os criminosos, já que muitos moradores viajam e os apartamentos ficam vazios. O invasor geralmente se veste muito bem e é bastante educado. E por isso mesmo, tem bastante facilidade para conseguir se fazer passar por um conhecido de alguma família que mora no condomínio. O especialista explica que o primeiro grande erro das vítimas é a grande exposição de informações da vida particular nas redes sociais. O morador precisa evitar a exposição nas redes sociais das suas informações, dos seus contatos, pedir para que seus colegas que frequentem a sua residência não marquem o local que aquele morador reside. E mesmo com toda a automação de controle de acesso em condomínios, algumas falhas ainda são comuns. Opte sempre por tecnologia na gestão do controle de acesso. O humano, o intermediário, ele ainda é o ponto mais fraco nessa cadeia. Se você espera alguém, hoje já existem aplicações que fazem o contato direto entre convidado e anfitrião e dão acesso para o seu convidado de uma maneira expressa, já identificada. É conforto para o seu convidado e, consequentemente, é uma maior segurança para o seu condomínio.